Posso fazer um segredo para você, seu propão? Você impede você xique, usar roupão, não precisa para não gastar as roupas novas. Você está xiquerno mesmo, você... Você botou tudo velho. É que eu gostaria de perguntar você. Eu adoro roupa velho, mas não faltava. Mas aí eu boto roupão para dizer que é artista, pá. Se não se eu vier com as roupas que eu quero ouvir mesmo, dito e não deixa. Ele tira essa roupa e não vai botar com a roupa. Então vamos lá, seu xiquerno.